Não se mete comigo! Caralho, como é que... Vem mesmo! Era no CD, era novo. Foi dentro da banda. Tá, dentro e na direita. Dentro e na direita. Boa! Vai lá! Caralho! O que é isso? O cara é isso? Mano... Ih, bateu a menina, mano. Esse aqui é ruim, hein, Teus? Mano, a reina tá com um de vida. Não existe fuga! Uh! Obliterei! Lá vai caco! Tem dois aí, dois aí, dois aí. Dois aí, Mirandro. Eu dou a cara, ele corre. Ó, tu é bom? Já é, eu não vou correr então, não, Joãozinho. Ah, vai se fuder, eu podia correr. Duas quadradas. Porra, como é que o cara passou, mano? Apenas o mínimo! Deu deu, desaixa. Não acho, é, a gente, a pacotência! O que é isso? Com essa chapa, depois eu vou ter de boa, sua vez é minuscola, meu Deus, eu vou correr até o mesmo tempo. Eu vou ficar por isso! Não vou, eu vou e. Eu vou bater aí, meu Deus! Eu vou bater aí, meu Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho